Já imaginou ver os peixes embaixo da água? Os nossos óculos possuem lentes especiais, que reduzem o brilho da água. Você poderá ver com mais clareza e capturar mais peixes. Utilizando o cupom Piscadores, você tem 20% de desconto. Link na descrição. Aí, ó, bruta, 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 arrumando a estrada. Nós estamos lá, atrás dos peixes. O caminhão encostou para o outro lado, mas não é podar para o outro lado. Isso aí está sem a instrução de um profissional. Né, Chapatel? Está ficando boa a estrada aqui, né? Tinha uma buraqueira aqui. Parabéns para os trabalhadores aí. Vai que ele assiste o vídeo, né, Chapatel? Chegando para a beira do rio. Olha a enchente que está, gente. O rio Guiraí. Está alagado, hein, Chapatel? É. E toca a onça, Chapatel. É com a charroa. É com a charroa. Olha aí, água do rio está barrenta. Top de linha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir à noite, vamos agradecer a Deus aí, gente, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo o mal, todo o perigo. Por estar aqui, contemplando a natureza criada por Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo. Pescaria raiz, pesca caipira. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que acampam os anjos ao redor de cada um, dando paz, saúde, alegria. E vamos ver o que que sai aí para nós, né, Chapatel? É. Vai pegar quantos? Os três. Se inscreveu, compartilhe, que nos inscreveu, nos inscreveu e muito obrigado a todos. Deus no comando. Bora para a pescaria. Olha só. Poção aqui. Está pulando peixe, viu? O trem está bom, hein, Chapatel? Vamos ver o que que sai, né? Água barrenta. Aí, ó. Um quilo em rosco. Aí, gente. Minhoca no jeito. Jogar lá para ver o que que vem para nós. Se vai sair peixe, não sei, né, Chapatel? Mas cabeleireira já está saindo. Vai treinando uma hora e você acerta. Ó, você vai pressionar o botão para baixo. Tá vendo? Vou fazer aqui, desce o óleo e você aprende. Não precisa fazer força, ó. Só dá só um toquinho. Viu? Foi lá na frente. Chama na capa, Chapatel. E aí, rosco? Está com frio? Hoje amanheceu frio, gente. E está frio. A água está bastante fria. Vamos ver o que que... Essa carretilha aqui não encabela tanto. Mas aquela ali... Não sei se é porque é outra marca. Eu acho que deve ser. Olha o bichinho danado para encabelar, né, Chapatel? O Duga pegou um. Opa! Está vindo um tragui. Não escapou. Olha o tamanho desse lapa, Chapatel. Olha. Olha aí. Que bruto que é esse, Chapatel? Mãe de chorão. Olha. Quanto quilo? Um quilo. Pegar mais. Tira do enrosco, Chapatel. Pesca o trem. Está pego? Não. Está subindo um tragui. Está sentindo o peixe mexendo? Não. Está vindo, não está? Está pego. Aí. Ué. Achei que era um bolo de cisca. Tão grande que é o peixe. Olha aí. Parece que está congelado esses peixes, né? Sim. Olha aí, gente. Opa. Está puxando aqui o meu também. Puxa. Escapou. Olha aí. Está vindo congelado. Está vindo congelado, gente. A água está muito fria. Mas está vindo. Cuidado o ferrão, viu? O ferrado desse aí, gente. Você não tem ideia de onde que dói. Põe lá. Vamos ver se vai nadar. Está morto nada. Quantos quilos? Um quilo. Aô. Aô. Olha os cabelos leireiros aí, Chapatel. Não. 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 Mas troca, né? A volta do anzol que pega o peixe. Olha aí, gente. Olha o tamanho do Lapa. Olha que lindo, gente. Esse aqui, gente, é o mandir prata, ó. Está vendo como é que ele é todo prata? Uns conhecem por mandir polaco. Olha aí. E o Chapatel está aí, lidando com a cabelelê, né? Vai treinando. Uma hora é certo. Olha que lindo. Pegar mais. Se ele souber de outro nome, deixa nos comentários aí, tá? Aqui nós conhecemos por mandir prata, mandir polaco, mandir palmito. Mas em outras regiões aí, deve ter outro nome. Ó. Ele não tem ferrão, gente, ó. É um peixe muito bonzinho de pegar ele. Ó. Sai do enrosco, bruto. Escapou. Escapou. Vinha vendo. Você viu, né? Conseguiu acertar uma tacada, não? Consegui acertar, mas cabelelê. Tenta com essa aqui. Vamos ver se você manja nessa. Só um toquinho só, tá? Não pode fazer força. Se você manjar com essa, aí eu peço com a outra. Aí, ó. Fez um pouquinho. Pode soltar para desmanchar um pouquinho que fez. Aí. Você viu como é que essa aí é melhor, né? Solta mais linha. Solta mais linha. Para chumbado bater no fundo. Isso. Pega um bruto aí. Pulou um peixe bem aqui, gente. Parecendo ser um piau. Aí eu ponho a minhoca na varinha. Vamos ver se ele está por aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Se ele estiver, ele vai vir na isca. Talvez pode ser curimba também. Chama na capa, chapéu. Alô, bicho bruto. Alô, bicho bruto. Mais um aqui, gente. Está na cara que ia ser peixe de couro, né? Esse aqui, gente, ó. Estava na varinha de lambarilha de piau. Armou ela com minhoca. Aí eu acho que veio um dourado e catou ele aqui. Cortou o meio dele, ó. Aí, gente, olha. Que pôr do sol lindo, ó. Eita. E o chorão não para. Já tem outro bidiscando aqui, ó. Está puxando? Opa. Tremando, dói, hein? Vai, dói o rosto com o bruto. Olha. Eita. Começou o rinho e soltou. Eita, tem enrosco. Bora lá. Aí, põe o enrosco lá para desenroscar o enrosco. Olha o enrosco, mano. Esca, esca. É o que mais está saindo hoje, né, chapéu? É. Toca a onça, que a noite está chegando. Vai com a rua, cheia a rua. Oi? Vai com a rua. Espanta a onça, hein, rosto. O pessoal que perguntou aí sobre o espanta a onça, faz tempo que nós gravamos o vídeo aí, está aí no canal, né, Chapetel? Ia descendo no meio da mata, na beira do rio, eu e o Chapetel pescando. Aí eu falei para o Chapetel, eu escutei, nós sentimos um cheiro forte. Aí eu falei, será que isso aí pode ser onça? Falei para o Chapetel? Aí eu falei para o Chapetel, Chapetel, espanta a onça. Opa. Enrola aqui, Chapetel. Aí nós escutamos um barulho na água. Olha aí, outro. É o seu peixinho preferido. Esse aí não falha. O peixinho de Chapetel aí. E daí, gente, eu falei para o Chapetel, grita para espantar a onça. Aí nós escutamos um barulho na água. Nós descendo, virando o rio na mata, fechado, uns dois lados. Aí nós vimos na beira da barranca, assim, ó. Era uma areia. E não é que a onça estava ali mesmo. Aí quando eu falei para o Chapetel, grita para o Chapetel, para espantar a onça, ele gritou. Ela espantou. Pulou na água e atravessou para o outro lado do rio e foi embora. Não deu para filmar, que foi muito ligeiro. Era uma onça parda. Aí, solta o bichinho lá para crescer, né? Os maiorzinhos, o Chapetel vai levar lá para os amigos. Então, por isso que tem que gritar para espantar. Se ela estiver por perto, se estiver andando no meio do mato aí, ela vai entender que não é uma presa. Ela sabe que é gente. Aí ela vai... Vai abrir na braquiara. Bastante piranha, cortou a linha aí já uma vez, né, Chapetel? Está chegando a tarde. E tem também um vídeo aí que deu uma onça também que eu encontrei. É só pesquisar aí. Fui pescar sozinho e encontrei com a onça. No canal Pescadores de Traíra. Chapetel, tem uma traíra lá. Pulou no lambari lá. Põe lá. Aí, nessa grama aí. Isso. Põe aí. Deixa por cima da água a isca. Olha lá. Viu? Vem na isca, não vem? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pega, pega. Aí, pega. É Traíra, rapaz. Ah, não. Você vai deixar essa traíra cozinhar o frango, não, né? Vou deixar ela engolir. Oxi. É isso. Deixa ela engolir e chama na capa. Ela deixa o banco. É, ué. Falei para você, eu ouvi, ué. Olha o pão. Olha o pão. Olha o pão. Ué. Dá uma batida na chumbar na água. Piranha de novo. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus e por a pescaria. Graças a Deus foi boa a pescaria, né, Chaputão? É. Saiu mandi, chorão. Hoje foi o dia do chorão. Se inscreve, compartilha. Está bastante frio. Vamos fazer rasta aí. Até a isca está saindo gelada. É. Fique-se todo com Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Que eles clicou, damos e escrevei. Muito obrigado a todos. Ele não gira muito bem. Falta um parafuso na cabeça, está vendo? Um, 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 um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha uns pescador aqui e já vazaram embora também. Muito frio. Mostrar pra vocês a ponte. Desse lado aqui, gente, é Novo Horizonte do Sul. Mato Grosso do Sul. Vou mostrar pra vocês a ponte aqui, que nós passamos em cima. Olha aí. Você pode ter, não tem carro não? Tá vindo carro não? Vem, Rostro, vem. Olha aí, tem uns pontos bons pra pescar aí também, ó. O Enrosco ficou com medo de passar a ponte, hein, Rostro? Olha aí, gente. Olha que paisagem top, ó. Não vai na beira, não, Chapetão. Olha aí, ó. Perdeu o medo, hein, Rostro? É. Esse, Rostro. É que a água, gente, se a gente, que nem eu, tem um problema de labirintite, se eu vim aqui na beira aqui, ó, eu caio lá dentro, ó. Ainda mais de 10 metros de altura aí. Se eu ficar olhando muito pra água, o que que acontece? Aí começa a rodar tudo. Vamos, Chapetão, que vem vindo mais carro. E eu vou ter que pegar e dar, não? Ele vem, Rostro. Ele não consegue. Ah, tá de bom. Ele vai ter no meio, no lugar que dá pra ver a água. Aí quem tem problema de labirintite, ficar em cima e olhando pra água, cai lá dentro. É, começa a rodar tudo. Perdeu o medo. Ponte do Rio Guiraí. Bora, 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 que tá frio demais. Bora, 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 bora. Cheiro de bicho. 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 Vamos passar por cima dela de carro, ela balanga um pouco mas faz parte Poxa, deixa eu apertar o trem, acendeu a reserva aqui hein, pô deu medo hein, acendeu a reserva mesmo